Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Marçarico das Rochas pode ser encontrado nesta área protetida? Como o seu incessante movimento de balanceamento da calva, o Macédico das Rochas é uma das mais erguetas e limícolas, que raramente é vista em repouso. É uma ave pequena, castanha e branca. A cabeça, o peito, o dorso e as asas são castanhos. O ventre é branco, as patas são cinzentas ou esverdeadas. E tu, já viste algum macédico das rochas?